Rapaz, hoje é 5 de junho e que é de cozinha? Deve para ouvir. Só para o bom já tem. Vamos lá, o que é 5 de junho e que é de cozinha? E aí, cozinha? Nem é de independência. Quem luta pela independência? Quem luta pela independência e a gente vai acabar? Ah, aí o César? Não. Claro que você sabe, você já falou, o que é bom, você já disse. Meu Deus, e se você não consegue, o que você está falando? No dia de hoje, você está falando assim, Você está falando assim, mas tudo bem? Onde é? Onde é? Onde é? Se você não quiser ganhar dinheiro, Vê que é do mundo? Onde é que o dia sagrado? Não é que ele é sagrado, não é que ele é sagrado, se ficou sem conseguir o muro, se fez por ele santo. Onde é que o dia de hoje? Onde o dia é sagrado? Não é que eu sou a minha não, você sai na sala, tu é todo mundo. É um velhado todo mundo, o teu agrado ali é pronto. Sim, tá bom. Mano, o que você tem bebido, o hemóide? Não tem mais. O que você tem bebido, o hemóide? Não é bebido, bebido você tem bebido. Ou bebido agora, bebido. Ok, mano, o que você tem bebido agora, tá bom? O que você está comendo? Sim. Ou você tem bebido agora, o que você está comendo? Tá comendo uma rua de um? Não há. Você está comendo uma rua de um? Ela comendo uma rua de um? Não há uma rua de um? Agora pensando em uma rua de um? O meu? Eu sou a mulher namorada, o meu? Sim. Eu vou cuali uma rua de um. O que quer dizer? O que quer dizer? Não tem uma rua de um? Que uma rua de um... Tudo o que ele está falando. Não tem bebido, certo? Sim. Agora você o meu puto dias que eu vou fazer uma rua de um? Então você não tem uma rua de uma? Quando eu vim para trabalhar, você nunca tem outro? Eu não estava indo mais com vocês que avançam, não gostam de, não gostam de, como é que já me lhe acaspera. Eu as vezes tenho a minha sustuça, eu não me cata, que sáfrica, não me mandam de, tudo que eu não ia. Mas eu só estava... ainda parei com a minha raça com o preto, com o musturado, galera, eu estou a preto, o fogo, o branco, o musturado, tudo é fazer com isso. Ainda fazia minha sua sustuça, não. Eu concordo muito aqui o que meia da Fernão, minha família é portuguesa, lê de com o bizarro. Sim... Sim, a família portuguesa. Ok? A família portuguesa. Não é porque isso? Portuguesa dizia que eu não estava a todos que vieram. Eu falei que eu tenho todos os dois morrer de tralasca, que eu não quero dizer. Tralasca. Mas como você vai ter lásc? Ah ok. Ok. Como você vai ter lásc? Sim. Sim. É bom pra você. Mas nós temos meus amores que eram portugueses. É isso aí. Cara, porque tu não me enganou, tego? Tanto Uruguês é pra me enganar comigo. 이시?! Porque, pelo menos, eu dei como 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 um. Porque minha família só é de como eu de tudo o que eu dei como 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 um pão. E eu e uma pessoa que pensa que você não vai melhorar o seu dinheiro? Sim, é isso que eu não eu tenho. Isso é o dinheiro que eu posso dizer. A menina, de fora nós gostamos de viajar, a gente não for que a menina. Eu digo que um bom dia bando, o tronco também. Não, eu. Que eu tenho aqui para onar para nadar ideia de quê? Quatro e sete depois? Eu sei que é o que você falou aqui na França. A gente disse que no mundo estava bem assistindo, eu não adorava as famílias, até a famílias, até o estético. Entendi eu, nem dei estético de estético, não sei que são as famílias. Tem uma família damnada, como o seu bairro na sua casa, eu não sei. Eu já vi parte de um room enquanto eu por aqui. O que é que é o que é que eles me pegam para você? Não é. Ele eles estavam em casa! Não é, é que era um negócio, eu acordei a comunicação para ele. Tem algo que se identificam com eles também. Eles falam sobre isso aqui, em casa, essa é uma coisa. Mas não gostaria de fazer a mão. Eu não gostaria de fazer a mão. Eu gostaria de fazer a mão. Eu gostaria de fazer a mão. E isso vai ser uma alça. É verdade. Como é que o Covid tem sexo em Portugal com a poshança? Não, porque o Covid tem sexo em Portugal. É basicamente. Mas se você não estivesse em Portugal, se você não estivesse em Portugal. Então, em uma situação, você não consegue fazer um café verde e um café preto. Você não tem uma cigarra. Não é que eu não posso fazer nenhum problema. Isso é o que está falando que não faz grandes recursos naturais. Isso é o que está mais cortado. Então, você já falou no português de uma situação de místia? Não, não é que. Não é o que está mais cortado. Não é o que está mais cortado. Você não está a estudar? Eu estou a estudar, eu não tenho certeza. Não é que eu não soubesse, não é tão feliz. Você não pode me desmão na cultura geral? Eu sou profissional, profissional de verdade. Eu não vou desmão, não vou desmão, não vou desmão. Não vou desmão, não vou desmão. Não vou desmão. Deixa-me ver. Mas, você é esse, deixa-me ver. Deixa-me ver. Mão que é o que eu não soubesse. Eu não quero, eu não sei, isso também, me ligera a pessoa. Entendeu? A mim também tudo vive, eu isso. Mas a minha forma para me igualizar, ele é bloco. Não é bloco? Não é bloco, não deve ser. De terça pra sexta. Pois canta um bloco, então? Que ele é forçando três de bloco, pois canta. Vou introduzir. Só de outro começo a traduzir. Antes de um eletronoma, antes de um guarda. Aí eu acho que isso é bem. O que você acha que você merece uma barra? Não! Eu não posso viver! É o que você está fazendo naquele clube. É fenômeno, eu não posso perceber? É a uma barra de cima o meu trabalho de para afetar. Eu tenho que beber aqui para a gente. Eu acho que ele era muito importante! Ele era mais quem era. Eu tinha que fazer lampe onde? Estava chovada a manhã de uma barra de amor. Eu não sabia que ele era muito boa para fazer. O pai falava para ficar teria que não iria ser. Devemos poderia substituir 1,5 miligadas sobre a Prayer. O pai é uma pessoa que pôde semas com o dinheiro de Ex-Dia que não fica mais legal. Se bisschen é só a Cascar Nighting technology, eles não tem o que osها. Ele vai ser ele, eu conheço, eu queria ser ele, o senhor quer que ele vá? Não, o senhor quer que ele vá? Mas o senhor acha que ele vá lá para ele? Mas ele tirava para ele. Mas ele levou, levou para ele? Levou. Mas, então, o que é de hoje? Que mensagem que você deixou para cá no Rio de Janeiro? Mensagem que ele deixou? Hoje ele é de beleza, mas não foi para ele, mas nunca foi para ele, mas nunca foi para ele, ele é de beleza mas não fazia loucura, Quem que tomou com barriga? Para sair de via. Tomou com as emarol, suigal ali. Você iria? Você iria para o morro de um pouquinho essa massa? Exatamente. Quem que vinha para lá fica quieto é da mesma. Dez passos para o mundo direto para trabalhar. Nós iria para o morro. Não iria para o morro. Acabou aqui a mensagem para o morro de um pouquinho essa massa? Quem que vinha para lá fica quieto é da mesma. Dez passos para o morro. Pou um dia que você vaiia para lá chega no casal da vira e não tem mais trabalho. Não, eu falo que eu vou mentir do lugar que era. Não! Eu falo que eu vou mentir do que vocês devem encostar aqui. A que é que vocês devem encostar aqui? Sem mais um... A que você está fazendo aqui? Não! A que você deve encostar aqui para os lados? A que você perguntar ao próprio monstro? A que você deve me encostar? A que você está aqui? O seu só tempo é ótimo. Não toma o homem da criança dele. Que ele está na zona. Mas eu tenho uma zona e não macheira. Na zona é uma zona de certa. Deitaram para lá de cima. Mas o que você acha que tem esse problema de aliança? A minha casa da Vila, todos os que estão ali, a gente está fazendo uma bíblia, que vão mostrar para a gente que tem um moco. Não. O nosso é o nome, o nosso nome é muito bom, é o diáter, estávamos cantando o filme, o que é o gator? O que é o gator? O homem que apoiou o filme, a nossa filha ensaiou. O nosso filme é o ensaiou. É que a turma é... Mas o carro do milho é o que ele vem, é que a gente vê no velho. Queria dar um chote, e o puse a puse a puse. O rato ele é firme, não é? Com a linha com o que ele está vendo. Você busca, tem chote, tem chote. Você está. Mas, a próxima você vê, não é que você sente. Você põe ferro ou põe larga a vida assim? Ferro é uma coisa que eu põe, é que eu não põe. Larga também, porque é que é pegado. Não sabe, que eu vou ficar no motor, é que eu estou ficando no motor porque é que eu vi de tala no motor. Após 20 gramas, eu vi de tala no motor. Sim, não. Eu não estou ficando firme ou pelo cabelo. Porto no ostraco? Não. Já põe margem a cabeça. Eu vi ali em... Cada bar é que eu vi mais. Vinte anos, eu vi. Aí, eu vou ficar no meu de bil, trinta. Depois. Eu não vou ficar no meu de bilhão. É uma minha mãe. Eu não vou ficar no meu de bilhão. Eu vou ficar no meu de bilhão. Eu não vou ficar no meu de bilhão. Eu vou ficar no meu de bilhão. Eu vou ficar no meu de bilhão. E que é ninguém que muda para a gente, não só, ele é todo mundo preparado. Ele é vindo para o outro, tá? Ah! Você é usada para o outro também? Sim. Ele é um pedrinho, só que... É o meu pedrinho. Não é... Não, não, não. É muito doce, é o meu pedrinho. É o meu pedrinho. Não, porque ele não... Ele não foi o marcado de chão, ele. Ele não foi o marcado de chão, mas o meu filho é o marcado de chão. É o marcado de chão. Eu imaginei, o outro deveria dizer, mas ele é vindo de ar. Não! Não, não. E as peças é de que o quadrinho? Não, não, não. Mas ele vai dar uma coisa assim, o painel é para a chupa do vinho. Afinal, ele é com o quadrinho, o seu compadre, não se compadre, não tem a quadrinho. Ele não derruba, não precisa. Sim, não se arruma, não precisa. Camanada, mora, me dá cabelo e tu vai para a companhia. E quantas? Que ele gosta de... Que não, e... Não, não, não. O que é que você quer? Vai conseguir uma melêca? Lenguja, é. E quem? Lenguja. 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 Lenguja, que é mundo? Não, não tinha. Aí Lenguja. Que ele é de Nastacio? Lenguja. Lenguja, que é uma foto. Ah! Aí você se inscreve nesse vídeo, não é? Bem, bem. Bom, você é meu puxinho que fica no nosso perfil do Youtube e com o Facebook. Você é meu puxinho que está fazendo alguma coisa? Não, para mim é te ouvir mais. Porque se você... O maior humor de você é que eu vou fazer. Aí você vai conhecer? Vai conhecer o vídeo. Conhecer o vídeo? Boi. Não, tipo... Então, você vai escolher uma língua aí. E... Nascidaço, meu puxinho é o perfil dele, não? Deu. Tá bom? Deu. Tá bom? Deu. Tá bom. Bonito, irmão. Tá claro que ele não quer dizer que ele pode até na mapa. Ah, bom. Outra pessoa não pode ir com a indígena, se é com o garrafo, mapas, com o copo? Ou que é assim? Sim. Clica dentro do vídeo. Tudo vai. Não sei. Importante. Estou, né? Aí ele manda para um burja da mão lá, hein? Não sei. Deu pro... . . intermánico, . . . A CIDADE NO BRASIL